O que foi? Eu esqueci. Está pior do que antes. Me diga, o Adam já chegou? O que é o Adam? Eu tenho um gênero, mas eu não tenho nem filha. O Adam está aqui. O Adam é meu gênero? Sim, o Adam é seu gênero. Ele está aqui? Quero conhecer o meu gênero. Podia vir aqui para conhecer ele. Olha, velho, já está caducando. Está pior do que sempre esteve. Você não lembra de nada. Não lembra dos seus parentes. Não lembra nem de mim. Quem é você? Cheguei. É, John. Quero lhe apresentar o seu gênero, Adam Clark. Ah, muito prazer. O que você traz nessa sacola? Coisas para fazer o seu bolinho. Eu não disse que ia comprar as coisas para fazer um bolinho. Bolinho para quê? Para mim? Mas hoje não é meu aniversário. Hoje não. Mas amanhã. Amanhã é meu aniversário? Sim. Ô, John. Como é que vocês ficaram sabendo? A gente sabe, mas o senhor devia saber também, né? Ô, meu filho. Eu não estou com a minha mãe muito boa. Você sabe disso, né? Sei. Eu moro com o senhor. E como é que eu não te vi? Conhecer aí não tem mais jeito mesmo, né? Enfim, a gente vai lá para fazer um bolinho. Vamos lá, filha. Tá bom, papai. Você lembra de mim? Isaac Newton? Passou perto. Ô, Judite. Ô, Judite. Minha memória está ficando pior a cada dia. A cada dia, não. A cada minuto. Podia fazer alguma coisa para me ajudar? Sabe, eu sei o jeito de acabar com o seu problema de memória. É mesmo, é? Sim. Mas antes eu vou passar lá na cozinha e talvez ajudar eles a fazer o bolinho. Vai ler aí para mim quantos gramas de farinha que tem que botar? Ó, aqui diz duas toneladas de farinha de trigo. Tá bom do quê? Espera aí, a gente vai fazer um bolinho com o seu avô. Não é o bolo do centenário da rainha Jurema de Nova Raça. Que? Não sei. Só falei qualquer coisa. Ah, mas se for para colocar todas as velinhas de todos os anos de idade dele, aí tem que ser um bolão mesmo, né? Tá bom. Lê a receita e vai falando aí, vai. E aí, como está andando o bolinho? Não, o bolinho não está andando não. Ele não tem pé. Mas é tudo com respeito à verba. Desculpe. Ah, tudo bem. Crianças são assim mesmo. Olha, eu trouxe um pouco de leite, se isso ajuda. Se eu soubesse fazer os bolos como você faz, poderia agradar tanto ao meu marido quanto a qualquer homem. Mas bem, você é o cozinheiro da casa e sabe o que está fazendo, não é? Ah, não precisa de tanto. Eu disse que você é um cozinheiro, isso elogia muito. Naturalmente. Mas sim, é verdade. Para mim, o meu pai é o melhor cozinheiro do mundo. Ah, não precisa. Verdade, se o senhor faz um bolinho muito gostoso, faz uma torta, faz até um presuntão caseiro, salame caseiro. A senhora já comeu o salame do meu pai? Isso, assim você me deixa desconcertada? Não, eu nunca comi não, mas parece bom. Se ele ao menos se lembrasse das coisas, não é? Se estivesse com a memória boa. Se houvesse algum jeito de acabar com essa falta de memória. Pois é, né? Ele já comprou tanto remédio. Já levamos ele em vários médicos e... Já gastamos muito com ele e nem temos mais para gastar. É... Nesse caso... Parece que... Infelizmente ele vai ter que ficar assim até... Na hora da morte, né? É... Se não há remédio... Bom... Eu vou descer e ver como ele está. Sim... Obrigado pelo leite, eu tinha esquecido. É... Era só um restinho que sobrou na geladeira. Ainda dá para usar, né? Dá para pelo menos fazer o bolinho. Bem... Vou lá ver como ele está e... E já vou dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, papai, a gente vai fazendo aqui o bolinho dele. Parabéns para você! Parabéns para você! Parabéns para você! Você Parabéns Por favor Sim Muito obrigado, gente Olha quanta tal até um cantor aqui Como eu já disse ontem Ele é seu genro, Adam Clark Adam, muito prazer em conhecê-lo, meu genro O prazer é todo meu Sabe, fui eu que fiz esse bolinho aí pra você Ah, o bolinho Ficou bonitinho o bolinho Parece que tá gostoso também Sim, é o meu famoso bolinho A la Novo Orleans Ah, você veio de Novo Orleans É legal, eu tenho uns parentes que moram lá Sim, eu sou um parente seu E nasci lá Coincidência, né Agora vai O que você tá fazendo? Soprando as velinhas Que velinha não tem vela aí? Tem não? Ah, não tem não Bom, já que você supostamente soprou as velas Agora faz um pedido Tá bom, vou fazer um pedido aí Ah, dá uma sugestão Ah, sim Eu desejo Que seja curado o meu problema de memória Muito bem Um ótimo pedido, né E como você é o aniversariante Lhe concedemos a honra De comer o primeiro pedaço do bolo Ah, muito obrigado Judite O que foi? Se sente bem? Não sei De repente me deu uma tortura E minha visão está meio tufa Ah, meu amor O que está acontecendo? Por que não se deita enquanto chamamos uma ambulância? Está bem Rápido, Ariana Ligue para uma ambulância Sim, por favor O senhor vai ficar bem Eu não lembro da última vez que eu estive bem Escuta Será que não foi o bolo que estava estragado ou algo assim? Eu não sei Só sei que se acontecer algo de grave com ele Eu não querer me perdoar Tudo isso é culpa minha Não, Adam Não é culpa sua Sim É minha culpa Se não fosse esse Bondo imprestável Isso não estaria acontecendo Tarde demais Então quer dizer que ele Está morto O que eu fiz O que foi que eu fiz Foi aqui que chamaram o médico Sim, mas infelizmente já é tarde demais Pobre homem O que houve com ele? Estávamos comemorando o aniversário dele com Um pequeno bolo feito pelo meu genro E morreu logo depois de comer o primeiro pedaço Por favor Então foi você que fez o bolo, não é? Sim Foi eu sim Onde ele está? Joguei lá no canto Devo analisar que tipo de propriedade existe nesse bolo Me diga seu nome Adam Adam Clark Lamento o senhor Clark Mas o senhor voluntariamente Ou não Tirou a vida de um homem Então Teremos de ligar para a polícia Não Não faça isso com meu pai Deixe, filha Afinal Eu sou culpado Por minha causa Seu avô não está mais aqui Devo aprender a ser forte Nas situações mais difíceis Está bem Ligue para a polícia Devo assumir a responsabilidade Pelo meu crime Comandante Trouxemos um detento Mande-o entrar Muito bem Pode ver Adam E aí, comandante Tudo bem com o senhor? Adam Mas o que está fazendo aqui? O que você fez? Então Lembra que hoje Era o aniversário Do meu sogro E Eu ia fazer um Bolinho para ele? Sim Então Eu não sabia Mas o bolo Estava envenenado E eu acabei Matando o meu sogro Como? Como pode fazer isso? Foi um acidente Eu não sabia O que tinha naquele bolo Apesar de De eu ter feito ele Bom Como foi o acidente Eu acho que pode ficar livre do caso Não Vou cumprir minha pena Não irei conseguir viver Com a culpa De ter matado um homem Eu insisto Euclides Tire-o daqui Imediatamente Sim senhor Não Eu cometi um crime E agora irei arcar Com as consequências Querendo você ou não Euclides O que está esperando? Sim comandante Pare aí mesmo Está bem Vai dar ouvidos a ele Ou ao seu comandante Ele é mais alto Então retire-se daqui Você Deixe-me conversar A sós com ele Sim comandante Adam Tem noção Do que está fazendo? Sim Tenho Estou tentando Te livrar Se não fosse por mim Cumpriria uma pena De dez anos Por homicídio culposo E por que está fazendo isso? Sou seu amigo Quero te proteger Neste momento O senhor é um comandante De polícia E está fazendo O seu trabalho Se me liberar Eu vou contar Que não está cumprindo Com a lei De modo que será Afastado do cargo Você não existe mesmo Não é? Euclides Sim comandante Leve-o para a detenção Vamos Está feliz agora? Não sei em que momento Eu poderia estar Ó